Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos saindo aqui de Piranhas agora. Essa aí é a Torre do Café. Essa era a estação ferroviária, porque antigamente aqui passava um trem. Hoje é o Museu do Sertão, só que a gente não teve tempo de ver, porque ele abre das 8 às 5 da tarde. E a gente saiu daqui sempre logo no início da manhã e voltamos no final da tarde. E daí, não deu. Não pegamos horário aberto. Esse aqui é o centro histórico de Piranhas, que foi uma cidadezinha pequena e sem muita importância, nem turística, nem histórica. Até lá pelos anos de 1980, depois que a represa hidroelétrica foi construída, ela cresceu bastante e acabou ganhando um pouco de notoriedade por aí. E depois também foi difundido mais essa parte da história de Lampião. E hoje, o turismo que vem pra cá é pra ir ver a Rota do Cangasso, que é aquilo que vocês viram no vídeo anterior. E também para os passeios aí pelo Leito do Rio, o Leito Original, que é esse que a gente fez até a Rota do Cangasso. E pelo Cânion de Xengó, que é na parte represada logo acima ali. E hoje, a principal fonte de renda aqui de Piranhas é justamente esse turismo que vem em busca das águas e da história. E é muito legal a noite aqui, igual vocês viram também no último vídeo. Vídeo noturno aqui, bem agitado, dia de semana, todas cheias aquelas mesas ali na rua. E isso que ainda estamos em época de pandemia, né? Talvez justo por isso que está assim agora, não sei se era tão movimentado assim antes. O pessoal tá todo louco pra sair e poder começar a viver de novo uma vida normal. E acaba vindo procurar em cidades assim, algumas coisas pra ver e vivenciar. E esse é o portal aqui da cidade histórica. E lá pra cima é a Cidade Alta, que foi construída como sendo uma base para os operários que trabalharam na construção da represa de Xengó por 10 anos. E que depois era pra ser demolida, mas acabou a Chesp, que foi quem construiu a represa aqui, deixando lá as casas e as pessoas foram ocupando. E não faz muito tempo acabaram vendendo essas casas pras pessoas que ocupavam ali. E hoje tá tudo regularizado, a cidade já tem 25 mil habitantes. Ali atrás ainda tinha uns carros de boi, achei que ia dar tempo de ligar a câmera, era tempo de mostrar, mas não deu. Esses carros de boi com madeira ainda, uma roda de madeira, aqui no distrito de Fial, que pertence à Piranha. E ali atrás também tinha uma feira que a galera tava trazendo os animais ali pra vender, pra trocar, não sei. E aí foi a chuva, deixa aí guardar só a câmera e deixa molhar. Já passamos a Arapiraca, pegamos um pouquinho de chuva, se molhamos, nos secamos com o ar quente daqui. Agora 11,19 e 27 graus. E lá tem a chuva de novo, ó. Daqui a pouco ela chega aqui. Olha só que bonita a paisagem desses campos aqui, ó. Nessa região aqui já planta bastante cana, espumo, macaxeira. Aqui já é outro clima bem diferente, gente. A gente tá a 80km do mar aqui. Já tem bem mais chuva, já não é mais terra. Já deve ser Mata Atlântica, que é o tipo do bioma. E aqui tem um desvio da 101 por dentro da cidade, ó. Estão fazendo a BR, a duplicação dela. A gente pega a 101 só um trechinho ali, depois já volta pra AL 220. Estamos aqui em São Miguel do Campo. Tô seguindo o GPS aqui. Ele me mandou entrar numa rua, ali de um sinaleiro. Chegou ali, tinha dois carros. Achei que era contramão. Mas quem tava na contramão é o cara que tava na mão oposta, que era pra eu ter entrado. Aí esse mototaxista aí viu. E que a gente parou pra dar uma olhada no GPS. E perguntou pra onde que a gente ia. Ele tá levando nós aí até na saída da 101. Como agora o GPS tá indicando certo. Ó a igreja bonita que tem aqui. Bem antiga pelo jeito. O GPS tá indo no lugar certo. Então deve tá certo aí. A indicação dele. E ele também não tinha a cara de pessoa que estava levando pra uma cilada. Por isso eu confiei em ir atrás. E a 101 tá ali na frente, depois dessa ponte. Valeu! Obrigadão! As vezes a gente tem que confiar nas pessoas. Chegamos aqui em Barra do São Miguel. Vendo o mar pela primeira vez desde que saímos lá de Salvador. A cidade que a gente tava passando era Marechal Deodoro. E depois dessa ponte, Maceió. Olha aí que bonito. Olha aí que bonito. Então, mudamos de locomoção. Walter no copiloto, detetor de lombadas. E vamos lá. Vamos carregar as motos aqui dentro. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vou começar mais um dia. Agora o pessoal tá aí. Fora das motos. A gente vai pra... A gente vai não. Acabou a viagem. Acabou. Eles vão pra Goiás, pra São Paulo. E eu vou pra João Pessoa. Levar a van com as motos. Então, muito obrigado, pessoal. E espero que tenham gostado do passeio. Onde é que tá o Walter? Tá ali, ó. E foi muito legal viajar com vocês. Um pessoal que foi uma viagem bem divertida. Não se perdeu ninguém dessa vez. Como outra vez lá na 319. Alguma coisa pra dizer aí? Só agradecer a condução bem elaborada e precisa. A sua parte. É isso aí. Vamos conduzir com tranquilidade e segurança. É importante. Vamos fazer. Aí então. Valeu. E agora vamos pra estrada. Então partiu João Pessoa. São 370 quilômetros. Previsão de chegada, 2h15 da tarde lá. Cheguei aqui em João Pessoa já. Tomando um energético, uma coxinha aqui. Conversando com o meu amor. Dá um oi pra galera aí. Oi, meus amores. Oi, meus amores. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor. Beijo no meu coração, meus amores. E daí fiquei aqui umas 3 horas esperando porque eu cheguei aqui era 3 horas da tarde. Agora já são 6 e pouco. Porque o voo é só às 8. E daí o cara vai vir aqui buscar a vã. Então. Fiquei aqui dentro. Pelo menos deu pra deitar aí. Dar uma descansada. Porque a jornada agora são 3 voos. Um que sai daqui às 8. Vai até Brasília. Daí de Brasília vai pra São Paulo. E São Paulo vai pra Curitiba. Chega lá 9 horas da manhã. 13 horas de voos e conexões até lá. Tá ruim, mas tá bom. É o que tem, né? Então deixa eu terminar de comer aqui. Dá um oi aí, Nara. Que aí, galera? Beijo, beijo. Então é isso aí. Vamos embora pro aeroporto depois de comer isso aqui. Daí lá eu mostro pra vocês como é que vai ser a volta pra casa. Então vamos lá pra primeira perna. Agora pego daqui pra Brasília. Inicia 7h20 o embarque. E saída às 8 horas daqui. 13 horas depois. Tô aqui em Curitiba com o Charles de novo. Vocês viram lá no começo dessa viagem. Agora é pegar a Celeste e descer pra Guaramirim. Mais umas 3 horas ainda. Sem dormir nada essa noite. Então ficou aqui a Celeste por esses dias todos. Agora vamos descer a serra. Então, Charles, valeu. Cuidou bem dela, Thay. Agora... Agora talvez... Daqui uns dias a gente tá por aqui de volta. Ou não. Acompanha o canal, vocês vão saber por que que eu tô falando isso. Vamos embora depois de dias sem pegar essa motinha. Parece que eu tô andando de tico-tico daqueles... Que criança usa. Só que é um tico-tico de madeira. Porque... Pensa na moto dura. Se comparado com a BMW lá. É... Bom... Ela já era dura comparado com a Bis, né? Mas aí compara com a BMW é covardia pra... Pra essa motinha aqui. Mas o peso dela... É outra coisa. E aí...